Fala galera de Fortaleza, de todo o Brasil, nesta aula nós vamos tratar a respeito da classificação do carbono ainda, já gravamos a primeira aula sobre isso, só que neste momento nós vamos falar da classificação do carbono em função das ligações do próprio átomo de carbono, então preste atenção aqui ó, este átomo de carbono ele faz quatro ligações simples, todas as ligações que ele faz são ligações simples, estes outros átomos de carbono aqui ó, neste modelo, nós temos uma ligação dupla então em função da quantidade de ligações duplas, triplas ou simples que ele faz, nós vamos classificar o carbono de um modo ou de outro, carbono saturado será aquele carbono que faz apenas ligações simples, todas as ligações são simples, como no primeiro modelo, tá, então este carbono vai ser chamado de carbono saturado, tá, vou de o que é o carbono insaturado, é aquele carbono que faz ligações duplas ou ligações triplas, tá, então esse carbono vai ser chamado de insaturado, carbono saturado faz apenas ligações simples, carbono insaturado faz ligações duplas e ligações triplas, preste atenção neste modelo aqui, tá, esse primeiro carbono, todas as quatro ligações dele, ó, são ligações simples, este carbono faz apenas ligações do tipo simples, do tipo sigma, todas as ligações são tipo sigma, então este primeiro carbono vai ser chamado de carbono saturado, tá bom, esse carbono será classificado como carbono saturado, este segundo carbono também faz quatro ligações como qualquer outro carbono, acontece que ele faz uma ligação dupla aqui ó, tá certo, ele faz uma ligação dupla, então este carbono, ele será classificado como um carbono insaturado, carbono insaturado, por quê? Porque faz ligações duplas, da mesma forma este outro carbono, então nesta molécula nós temos um carbono saturado e temos dois carbonos insaturados, então só lembrando, se o carbono faz todas as ligações simples, ele vai ser classificado como carbono saturado, se o carbono faz uma ligação dupla ou tripla, este carbono será classificado como carbono insaturado, era isso aí galera, até a próxima, um abraço!